Gabi Cardoso e Sala Beatriz arrepiam e emocionam com o hino gospel de Samuel Messias no Raul, Gil. Eu ouço essa voz delicada, angelical, da Gabi Cardoso no começo. Ela faz isso no começo. Ela canta pequenininho assim, quase que sussurrando. Eu fico arrepiado na hora. Até aqui. Coisa linda demais. Eu aprendi, e eu aprendi, a cada nova apresentação a me encantar ainda mais pela forma de se apresentar da Gabi Cardoso. Eu acho tão lindo o que ela faz. Vamos seguir. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por uma expressão que seja a situação, o controle ainda está. Parou, parou. Eu preciso falar isso. Sabe quando você vê uma pessoa cantando e você só deseja o melhor pra ela? É assim que eu me sinto. Eu só desejo o melhor pra essa menina. Eu espero que ela desperte isso em todo mundo. Que ela desperte essa alegria interior que dá ao ouvir essa voz. Vamos seguir. Essa aí eu acompanho há muito tempo, fazendo os vídeos dela no YouTube. Ela pra mim é uma das personagens do quadro YouTube Talent. Pessoas que eu conheci no YouTube com grande talento. Hoje tá aí pro mundo, cantando pro mundo. É outra que me traz muita felicidade de ver pra onde essa menina tá indo, com tudo que ela tá alcançando. Seguiu. Ainda que a figueira não floreta, e não haja fruto na vida, que o produto da oliveira me tá, toda biome a alegrarei. Parou, parou, parou Aqui a gente tem duas vozes cantando o mesmo tom Com timbres diferentes Isso não é certo ou é errado É que nem a cor dos olhos, cor do cabelo, tudo isso A Sara Beatriz tem essa voz maravilhosa e um pouco mais escura A Gabi Cardoso tem essa voz maravilhosa e um pouco mais clara, mais aberta Perceberam como ela abre o timbre e essa voz vem aqui pra cima Vibrando os ossos da face Para, 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 eu sei, agora as duas vão cantar juntas, pelo menos parece, vamos ver Quando a gente tem duas cantoras desse calibre, cantando juntas Aí que a gente percebe bem a diferença de timbre E volto a dizer, isso não é certo ou errado É o tipo de voz Seguiu! Eu acho que ela é da pessoa Eu acho que ela é da pessoa Que não haja a luz do Navidi O produto da oliveira a vida Toda vida eu me deixarei Toda vida eu me deixarei Toda vida eu me deixarei Chora mesmo, Fio. Chora mesmo. Chora porque aqui não tem jeito, não. Aqui a força está em quem chora. Quanto mais eu me emociono, mais forte eu me sinto. Vambora! Quanto mais eu me alegrarei, quanto mais eu me alegrarei. Yeah! Oh! 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 Ai, 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 ai... Primeiro vídeo que eu tô gravando, não, o segundo vídeo que eu tô gravando hoje. E com certeza esse vídeo tá me dando um gás, um gás pra continuar hoje. Um gás pra continuar gravando vídeo hoje. Não que eu não goste de gravar vídeo, é porque às vezes cansa. E esse é o seguro. Eu ainda tenho um monte de vídeo pra gravar. Enfim, não importa. Eu tô falando pelos cotovelos, né? É, o que acontece? Essas meninas fazem isso comigo. Eu fico falando, 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 falando. Eu paro de me tremer. Vambora! Eu não tenho, eu não tenho A vida da vida da natureza Não há jato na vida Vai lá, A vida da vida Que o produto não libera A vida da vida Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Te Deus Por lá vir eu me lembrarei Por lá vir eu me lembrarei Por lá vir meu Espírito Santo Te Deus em Ti Ó bola, tá bom E eu achava que já tinha passado por tudo com essa música É pra isso que eu pago a internet Ah, eu tenho que ler os comentários Pode anotar aí Gabi já é um grande fenômeno da música gospel Descoberto no programa do Raul Gil Concordo plenamente com tudo que está sendo dito nesta frase É isso aí, é isso aí que eu tô dizendo Agora sim ganhei meu presente Ganhei meu presente Nossa, Gabi é muito especial e tem um vozeirão Assim como Sara Beatriz Duas excepcionais e extraordinárias cantoras Era uma collab necessária Eu tinha que assistir essas duas cantando juntas Impressionante, é muito talento num palco só Mas agora é claro que eu quero saber a sua opinião Sobre tudo que a gente viu, tudo que a gente ouviu aqui Deixa aqui embaixo seu comentário E também a sua sugestão para os próximos vídeos Eu sou Marcio Guerra, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau 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 Tchau